Olá, eu sou a professora Sandra Regina Gardacho Pietro Bon e estaremos trabalhando a disciplina de Fundamentos da Educação Infantil, no curso de Pedagogia na modalidade à distância da Unicentro. Nesta disciplina, nós estaremos desenvolvendo estudos dos processos de desenvolvimento da criança e as metodologias utilizadas no trabalho, a fim de que os objetivos da educação infantil possam ser atingidos, com ênfase no currículo, métodos de ensino e avaliação. Então, esta é a nossa emenda da disciplina. Também temos como objetivos discutir acerca do conceito de criança e infância e como estes conceitos influenciam na constituição de práticas pedagógicas no contexto da educação infantil, conhecer teóricos e pedagogias da infância, realizando uma análise de como o seu ideário pode contribuir para as práticas pedagógicas com as crianças na atualidade, estudar os documentos oficiais que direcionam a organização das propostas pedagógicas na educação infantil na atualidade. Portanto, é uma disciplina que discute fundamentos que servirão, que nortearão a prática pedagógica na etapa da educação infantil, que compreende crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, como nos destaca hoje a Base Nacional Comum Curricular, de 2017. Ainda temos como objetivos conhecer acerca do conceito de planejamento e avaliação para crianças menores de 6 anos, contemplando as especificidades desta etapa, e compreender que o brincar e as brincadeiras são elementos essenciais para a proposição de atividades com as crianças na etapa da educação infantil. Portanto, a organização da nossa disciplina estabelece 6 unidades de autoestudo, onde nós estaremos estudando o e-book específico da disciplina, textos complementares e vídeos também, com temas que envolvem a história da infância, políticas e documentos oficiais que orientam as propostas pedagógicas da educação infantil, as pedagogias da infância, a questão do brincar, o planejamento e avaliação na educação infantil. Como instrumentos avaliativos da nossa disciplina, temos a aprendizagem colaborativa com o fórum sobre a formação do professor da educação infantil, e também a aprendizagem baseada em pesquisa, com a proposição do desenvolvimento de um roteiro didático, que muito irá auxiliar vocês nesta questão do estudo, como eu disse, dos fundamentos para a organização de práticas pedagógicas nessa etapa. E, por fim, a prova final online. Então, para complementar aí o peso 10 ou 100 da nossa disciplina. Muito bem. O fio condutor da nossa disciplina, de discussão da nossa disciplina, é a concepção de criança e infância. Então, nós entendemos a criança como um ser de direitos, como se estabelece na legislação, participativa e inventiva. Também como ser social, que vive o tempo infância. A infância é considerada, então, uma categoria social, que possui as suas especificidades, e as crianças vivem em um tempo chamado infância, né? Mas essa infância, ela é vivida de modos diferentes a depender do contexto social, histórico, econômico que as crianças se encontram. Então, nessa disciplina, nós estaremos discutindo vários elementos aí que compõem esse tempo infância, mais especificamente com a primeira infância, a educação infantil. Muito obrigada. E, para nós finalizarmos aqui o nosso vídeo da apresentação, eu gostaria de refletir sobre como vemos a criança e o ser professor nessa etapa da educação infantil, trazendo aqui uma charge da Mafalda. Então, está ali a Mafalda com uma fita métrica medindo a sua cabeça, e ela tentando entender o que isso significa. E aí ela se pergunta, será que aqui dentro cabe tudo o que querem me meter na cabeça? Então, por isso, a importância de refletirmos o que é ser criança e o que é ser professor de crianças, que é um dos principais objetivos dessa disciplina, não compreendendo a criança somente como um depósito de conhecimento ou de conteúdos ou uma folha de papel em branco. Um abraço e muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto